A gente sabia que só algo muito, 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 muito fora do comum seria capaz de retirar Luiz Felipe Escolari do cargo de head coach do Atlético, né? Que ele chegou pra ficar por anos, é um cargo novo pra ele, ele já falou algumas vezes que ainda tava se ambientando ao cargo, mas que tava gostando, que o presidente Petralha dava todo apoio. Mas a gente teve a informação hoje, acho que foi do pessoal da 12 Esportes, confesso que eu não sei a origem da notícia, acho que foi a Munique Silva, referência a Munique Silva, que falou que uma seleção do Oriente Médio está interessada no Filipão pra fazer o ciclo da Copa de 2026. A gente deve ter uma Copa de 2026 um pouco diferente, com mais seleções, que abre brecha pra seleções de menor porte estarem na Copa do Mundo. E eles querem o Luiz Felipe Escolari, que é conhecido pelo título do Brasil de 2002, por tudo que ele fez em Portugal entre 2004, se eu não me engano, a 2008, algo parecido. Então, assim, é um cara muito bem conceituado nesse universo de seleções, já treinou, por exemplo, seleção do Uzbequistão, então não é uma novidade ir pra aquelas áreas ali do Oriente Médio, da Ásia ali, não é uma grande novidade pro Filipão. Então, assim, pro Filipão, pouco me importa se é uma proposta boa, se não é uma proposta boa, eu quero que seja a melhor proposta possível, assim. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre o cargo que o Filipão ocupa e sobre o fato dele não ser a pessoa indicada pra estar nesse cargo. O que que é o head coach no Atlético? O que que o profissional que ocupa o cargo de head coach, ele é responsável por fazer? Ele é responsável por metodologia, ele é responsável por ideia de jogo, ele é responsável por criar uma cultura. E, gente, isso é muito sério, porque a gente não tá falando do Atlético de 2022, a gente não tá falando do Atlético de 2023, a gente tá falando do Atlético de 2030. Porque, assim, se você dá a chave pra um cara definir a cultura do clube, é porque você acredita naquilo, e a gente tá falando agora do presidente Petralha, e que você acha que aquilo vai ser o suficiente pro seu clube temporada, atrás de temporada. Então, assim, é um sentimento que eu fico abismado. Como é que ninguém da diretoria do Atlético questiona a maneira como o Atlético jogou enquanto o Luiz Felipe Scolari está no clube e acredita que isso tem que ser a cultura do Atlético? A cultura do Atlético, historicamente, pode não ser sempre de times ofensivos, mas sempre de times corajosos. Eu acho que isso é muito importante a gente bater na tecla. Não que esse elenco ele seja covarde, mas as ideias do Filipão e da sua comissão técnica estão longe de serem corajosas. E, assim, isso é o que mais me preocupa. Porque, eu repito, nem sempre o Atlético teve time pra ser um time ofensivo. Em vários momentos da sua história, até mesmo no século XXI, o Atlético teve times ruins, mas nunca deixou ele de ser corajoso. E não é isso que eu vejo com o Filipão, e é isso que eu mais me incomodo. Sabendo que o Filipão, ele tem essa carta branca pra implementar essa cultura no clube. 2022 era pra ser uma exceção. Era pra ser, a gente jogou assim em 2022, apesar de, tá ligado? Apesar do começo do ano complicado, apesar de vários fatores. Aí, a gente precisou jogar dessa maneira. Mas não era pra virar regra. A questão é essa. 2022 virou regra. Hoje, tudo que se argumenta questionando... Ah, mas o Atlético, jogando assim, chegou na final da Libertadores. O Atlético, jogando assim, se classificou no Campeonato Brasileiro. O Atlético, jogando assim, ficou entre os oito da Copa do Brasil. Maneiro, foi uma belíssima temporada. Mas qual é o preço dessa temporada pro Atlético? É perpetuar essa ideia do Filipão no Atlético? Nem no Palmeiras, que o Filipão é um dos grandes ídolos da história. E o Filipão foi campeão brasileiro e semifinalista de Libertadores. Repito, o Filipão, ele conseguiu transformar aquele Palmeiras de 2018 num Palmeiras campeão. E mesmo assim, não ficaram com ele? Por que a gente tá fadado a ficar com o Filipão por um período tão grande? Aí você vai me questionar. Pô, Tiago, tu tem um quadro do Paulo Altoori, que era o rei do saber sofrer. Por que você fala assim do Filipão? Gente, o Altoori, ele fazia uma estratégia de saber sofrer. Porque era o que ele tinha. Porque era um Atlético de muito menos investimento. 2016, era um Atlético de muito menos receita, muito menos investimento. 2020, o time tava brigando pra não cair e ficou entre os quatro melhores do retorno do campeonato brasileiro. 2021, o Altoori assume ali depois da saída do Antônio, o time é campeão da Sul-Americana. Repito, com folhas salariais muito inferiores, com times muito inferiores. Ah, tu quer a volta do Altoori? Se fosse possível, na hora. Se fosse possível, na hora. O Inter, ano passado, foi vice-campeão brasileiro. Esse cara saiu do clube, o clube desandou. Tá tentando se recuperar até agora de uma crise. Até agora de uma crise. E assim, desde que chegou o Atlético, óbvio que o Filipão, ele tem vários méritos. Eu acho que, por exemplo, o Atlético não chegaria numa final de Libertadores na temporada passada se não fosse o Filipão. Mas, desde que chegou, além do futebol, o discurso é pequeno demais. Não dá pro Filipão comandar o Atlético chamando o Atlético de clube médio. Não dá pro Filipão estar no Atlético sempre buscando subterfúgios pra explicar derrotas. Sempre buscando respostas. Ah, mas era Flamengo, mas era sei lá o quê. E a metodologia de coragem, a metodologia que fez o Atlético ser campeão vai sendo deixada pra trás. O Atlético, ele vai virando um clube como o Eixo enxerga a gente. O Eixo enxerga o Atlético como mais um. E o Filipão parece que é um braço do Eixo comandando o Atlético. Então, assim, muita gente vem e fala, fora Turra, fora Turra, fora Turra. O Turra, cara, eu tenho certeza que ele se sente muito mais feliz com a oportunidade de comandar o Atlético do que o Luiz Felipe. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho que o Turra, ele tá muito mais satisfeito. Ele tenta fazer algo muito mais diferente. Tá muito mais incomodado que o Atlético joga que o Luiz Felipe. Assim, é que eu não posso contar muita coisa de bastidor, cara, que pedem sigilo. Mas se eu pudesse contar, velho. O Filipão, ele é muito impositivo. O Filipão é muito cabeça dura. O Filipão, ele aceita ali a maneira dele e pronto. Ah, mas ele ganhou tudo na vida dele. Por que ele tem que fazer de maneira diferente? O futebol mudou, gente. É muito difícil falar sobre isso. O futebol mudou não só no Brasil, no mundo inteiro. O que o Filipão fez em 99 no Palmeiras, não importa. O que o Filipão fez em 96 no Grêmio, não importa. A gente sabe que até a campanha de 2022 do Atlético na Libertadores, ela foi extremamente duvidosa. Todo respeito, toda consideração, tenta campeão mundial, obrigado. Mas não, não serve a sua ideologia pro Atlético. Não serve a maneira que o senhor vê o jogo pro que o clube busca. É uma maneira desequilibrada. É uma maneira que acovarda os jogadores. É uma maneira que tira a potência do nosso elenco. É uma maneira que tira a potência da nossa instituição. Eu acreditava que seria na temporada passada, porque você não teve tempo pra treinar, mas não. Você insiste, você impõe. E nisso o Atlético tá ficando pra trás. Então, assim, eu torço muito que essa proposta seja real. Torço muito, de verdade, que essa proposta seja possível. E que o Filipão, ele... Não seja mais o head coach do Atlético. A gente vai falar isso daqui a pouco em live, tá? Nove horas tem live. Mas, assim, tô torcendo muito, 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 muito. Repito aqui, muito. Pro Filipão se mandar pro Oriente Médio.